E quem estava no carro? Eu não perguntei. Como assim não perguntou? A conversa não foi muito legal. Mas você não ficou curioso pra saber quem estava no carro? Ô Roger, você sabe que às vezes é melhor não saber. Cavalheiros, por favor, a senha. Só um minutinho. Sabe que você tá certo? Às vezes é melhor mesmo a gente não saber. Porque se eu não soubesse daquele teste de gravidez... Você estaria me vendo num feliz estado de negação. Oi, mostrem a senha ou saiam. Feliz. Negação. Abre-te, César. E aí, galera, o que tá rolando aí? Não, não, não. Estamos aqui pelo Jimmy Lee, o sortudo ganhador do dia. Ih, nem me diga, o pior. Sei não, hein, Roger. Ele só tem dois. Tá melhor que esse aqui, que só tem paralelogramas vermelhos. Isso é porque você não viu essas garantias aqui. Achei de coisa boa. De quem é isso? Quem trouxe esse anel? Devia ter se entregado, Jimmy Lee. Jake? O que aconteceu? Você tá bem? Tô. Devei só... Um socão na cara. Ô, 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 capitão, só um minuto.